Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Em Porto Alegre, o Dia Internacional da Mulher começou com uma marcha que saiu da estação rodoviária e percorreu ruas do centro com paradas em frente à prefeitura e à sede do governo do estado. O destino final da marcha era o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde o ex-presidente Lula foi condenado. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. A marcha prosseguia tranquilamente até encontrar um forte efetivo da polícia militar, composto pela tropa de choque e a cavalaria. Os policiais se colocaram na frente do tribunal e nas vias de acesso, impedindo o acesso das mulheres. Não surpreende, não surpreende, porque nesse governo golpista nós sabemos que como eles não têm política, né? Não têm política para os trabalhadores e trabalhadoras, eles usam da repressão, né? Para nós não é surpresa essa violência contra o conjunto da classe, principalmente contra as mulheres. No Dia Internacional da Mulher, protestos e atos tomaram contas de ruas e praças no Brasil e no mundo. Além de lutar contra retrocessos, o dia também foi de balanço das conquistas. No Rio de Janeiro, o evento Mulheres que nos Inspiram reuniu mulheres de diferentes áreas por mais direitos, participação e poder. A repórter Adriana Maria acompanhou os debates e destacou ideias importantes para a construção da luta pela igualdade de gênero. Esse espaço é a possibilidade de a gente pensar alternativas e pensar como a gente pode se proteger e se organizar para resistir a todo esse retrocesso, barrar a reforma previdenciária que eles vão querer passar e pensar também como a intervenção militar no Rio de Janeiro pode intervir nos nossos corpos enquanto mulheres, porque a gente sabe que, por exemplo, nas UPPs, com a implementação dos UPPs, o índice de registro de estupro aumentou, então os nossos corpos estão em risco. E a gente precisa debater isso, a gente precisa se organizar para ocupar espaço e tirar daqui resoluções que possam fazer com que no nosso dia a dia a gente melhore coletivamente. O governo de Michel Temer tem comemorado o crescimento de 1% do PIB e o freio na queda da indústria, que encerrou 2017 estagnada, após três anos seguidos de recessão. Porém, a situação do setor na economia brasileira é crítica. De acordo com dados do IBGE, a participação da indústria no Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de riquezas produzidas no país, caiu para 11,8% em 2017. É a menor taxa desde 1950. Esse enfraquecimento da indústria brasileira é visível no ABC Paulista. Aqui na região, várias fábricas fecharam. Uma delas é a Rolls Royce, que produzia peças para aviões neste terreno em São Bernardo do Campo. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.